Mais uma denúncia do descaso do governo do estado, do governo, hein, Nanda? Dê uma olhadinha aí, pessoal. Aqui no hospital sanatório, ó, desde as nove horas, o meu pai faleceu ontem, meio-dia e quarenta e nove, e a gente veio buscar o corpo do meu pai hoje e não sabem onde colocar o corpo do meu pai. Estamos aqui até meio-dia e quinze, desde as nove, e eles não sabem, ficam jogando um para o outro, sem dar resposta de onde está o corpo, sem nada, estamos aqui. Além do luto que estamos vivendo, ainda temos que passar por essa situação. Então aí, quem puder divulgar esse vídeo, pode... Governador, deixa de enganação, atenda essa cidadã aqui em Maceió e Alagoas. Deixe de enganar o povo, já recebeu recursos do governo federal, vem recebendo, vai receber mais ainda, até um bilhão. Não é possível que a saúde pública continue desse jeito, dessa forma. Toma vergonha na cara, deixe de enganar a população, resolva esse problema. Aqui é papo federal, tô de olho. Vamos limpar Alagoas, vamos limpar o Brasil. Cadeia neles.